Olá, galera, e hoje nós vamos para Atos 15, o primeiro tratado, a primeira discussão que nós temos ali sobre Paulo e Barnabé, quando eles vão ministrar o Evangelho de Jesus aos gentios, e ali eles vão ministrar aos gentios, e os gentios recebem o quê? O batismo com o Espírito Santo, recebe o Espírito Santo, e quando eles voltam ali em Jerusalém para discutir a respeito desse assunto, tem ali também alguns fariseus que havia crido, e ali começa uma discussão sobre os gentios, sobre a conduta dos gentios na igreja, digamos assim, se iriam circuncidar os gentios ou não, se iriam deixar do jeito que estavam, e ali eles tomam um conselho com aqueles que eram os maiorais da igreja, digamos assim, para resolver o que ele fazia em questão dos gentios, e Pedro tinha sido chamado por Deus para levar o Evangelho aos gentios, como descrito ali no versículo 7. Ele e Tiago, então, concordam com essa decisão de deixar os gentios, que no caso seríamos como nós, e não esse cumprimento da lei obrigatório, como era para eles, descendentes da linhagem do povo de Israel, como eles tinham o cumprimento da lei, a lei que Deus tinha dado ali nas talbinhas para Moisés, né, como nós temos lá no começo da Bíblia. Eles decidem ali no conselho, junto com todos, juntamente com os demais sacerdotes, dando a eles a liberdade de adorar a Deus, porque Deus já tinha o reconhecido quando ele batiza, e eles sem a circuncisão, mesmo assim Deus os batiza, e aquilo causa neles uma novidade neles a respeito daqui e dali, então foi uma decisão linda deles pensar nisso, de não impor mais um cargo, como no versículo 10 diz, que nem eles mesmos eram capazes de cumprir tão afinco assim a lei, né, de Moisés. E no versículo 20, que diz assim, que nós possamos nos abaster dos ídolos, do sangue, né, das coisas estranguladas, do pecado de fornicação. Nós entregamos a nossa vida a Jesus, o nosso comportamento diante da lei, ele torna por amor, né, assim como nós amamos uma pessoa e a gente não quer o mal dela, então nós cumprimos a lei, por amor a Jesus. Ali eles levam, irmãos, as coisas mais lindas, que eles não só mandam uma carta, mas mandam alguém para estar lá, para ler, para tirar alguma dúvida, e que nós possamos ser assim na igreja também, nos tempos de hoje, prestar atenção, decidir, discutir a causa, orar, buscar em Deus, né, porque é melhor do que qualquer outra doutrina, do que qualquer outra coisa que dizem no templo. Vai de nós, né, da nossa consciência, da nossa leitura e da nossa interpretação que Deus nos dá da Bíblia, à luz da palavra de Deus. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL